Ele é 27, tá, gente? Foi? Não, foi o que você fez. Não deixem de fazer, vale 5 pontos, hein? Vamos lá. Abram o livro de vocês lá na página 98. Vou começar pelo livro. 98. 98. A gente vai ler o texto da página 98 e vamos fazer as atividades da 99 até a 101. Se der tempo, copiar no caderno matéria. Vou fazer. Abrir, Abrir. Sim, vira, já. O que faz, irmão? 94. E o pessoal não tá nem online. José Augusto tá online. Cadê o João? Só o José Augusto que tá aqui. E Júlia Lima. Rebeca, Thiago. Cadê, Renan? Quem tem presencial, Thi? Não, então, eu falei, Rebeca, que você tá presente dos presenciais, né? Você, Thiago, José e Júlia. Renan não vai. Nem Vitória. Nem Vitória. Nem... Ah, Pedro Lucas. É Pedro Lucas, não. É João Pedro, né? Só o Pedro. Ele tava? Ele tá. Ele falou que foi tomar vacina. Foi tomar vacina? Eles falaram que foi tomar vacina. Vamos lá. Deixa eu abrir o livro pra gente começar. Vamos lá. Que lindo, óculos novo, né? Bonito esse, mais bonito esse, que é o mais bonito que você. Eu também acho que não tem nada a ver. Vamos lá, página 99, food. Vamos falar sobre os alimentos. Do you know the food groups that are important for you? For your daily diet. Vocês sabem quais são os grupos de alimentos que são importantes para a nossa dieta? Exatamente. O importante é que a gente consuma todos esses grupos, né? Diariamente. Então, a proteína. Mas aí tem outras maneiras. Ela não come carne, mas ela pode comer outras coisas que tenham aquele... Tem proteína. Então, vamos lá. Grains. Make healthier grains. Whole. Aí é integral. Só ver essas palavras que estão sublinhadas. Eat at least three ounces of only grain cereal. Esse OZ, tá aí? Esse OZ, é ounce. Corresponde a 28,35 gramas. Então, você tem que comer três vezes essa quantidade de grão integral, né? Pelo menos. Bread, crackers, rice, or pasta, everyday. Então, pelo menos todos os dias tem que comer essa quantidade específica, né? É o ideal. One ounce is about one slice of bread. Então, one ounce é o equivalente uma fatia de pão. One cup of breakfast cereal or... One and a half cup of cooked rice cereal or pasta. Aí tá falando dessa quantidade. One ounce equivale a uma fatia de pão, a um copo de cereal, ou metade do copo de arroz cozido, né? Então, é importante que a gente varie os vegetais. Eat more dark green veggies like broccoli, spinach, and other dark leaf greens. Então, tá falando pra comer bastante vegetal com... Que tem... Que é verde escuro. Dark green. I love broccoli, too. Eu gosto de espinafre também. Ai... I love alface, too, Julia. Alface é... Latte. Não tem aqui, não. É assim que escreve. Alface, é onde que tá? É isso mesmo. Alface. Leros. Fez? Aham. Não, mentira. Eu sei. Então, é alface. Eat more... Eat more orange bags like carrots and sweet potatoes. Então, falou aí dos verdes, agora os de laranja, que é cenoura, batata doce, sweet potatoes. Do you like sweet potatoes? Não. 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 Não tem. É o quê? Você não gosta? Sério? Eu gosto de potato, too. Obrigado. Eu amo potato, too. Caul e flower. É... Colby flor. Cucumber, não? Não. Eu acho que é pepino. Ah, o pepino. Eu acho. Calma aí, deixa eu conferir. O berinjela. É um desses dois. Pera aí. Júlia, calma. Pode? Eu acho que você já tá lá na frente. Pera aí, gente. Pepino. Não. Tá escrito errado, então. Não, não. Tá certo. Eu escrevi errado. É pepino. É, tá certo. Pepino. É pepino. Cucumber. É pepino. Vamos lá. Eat more dry beans and peas like pinto beans, que é feijão carioca. Kidney beans and lentils. Aí tá falando de feijão, né? Os tipos de feijão. Também é importante comer. Fruits. Focus on fruits. Eat a variety of fruits. Choose a fresh fruit. Choose a fresh, frozen, canned or dried fruit. Pra comer fruta fresca, congelada. Canned. Cântico, você gosta? Canned é em conserva, enlatada. Você gosta? Com sal. Tem gente que gosta de se colocar sal. Ok. Vamos ver. De quê? Que isso? Não gosto. Ah, tá. Não gosto também? Não gosto, não. Não gostei. Não sei. Acho que sim. Carrot. Carrot. Então, vamos lá. Você falou, traduz. São choose a fresh, frozen, canned or dried fruit. Então, você pode... É importante é comer fruta. Pode ser fresca, pode ser seca, pode ser congelada, pode ser em conserva. Por exemplo, peach. Vocês sabem o que é peach? It's a fruit. É peach. Peach. É pêssego. Vocês gostam de pêssego enlatado? Ai, lógico. Creme de leite. Muito bom. Go easy on. Go easy on. Consuma com moderação. Fruit juices. É bom, mas tem que ser moderado. Tia, você tá no livro? Oi? Você tá no livro? Se eu tô o quê? No livro. Não entendi. Você tá no... Se eu tô gravando, é isso? No livro. Tô, tô no livro. Eu não compartilhei não, não. Não. Tô na página 98. É, pra mim eu tinha compartilhado. Desculpa. Mas, gente, mas eu falei a página, então provavelmente elas estão acompanhando. É, a pronúncia, sim. Agora foi. Tô aqui, ó. Milk. Fui pro milk agora. Get your calcium rich foods. Milk, não só no sentido de leite, mas leite e leitado. O que? O que tá dizendo? Não. Ó. Go low-fat or fatty-free when you choose milk, yogurt and other milk products. Então pode ser com baixa gordura ou sem lactose, né? If you don't or can't consume milk, choose lactose-free products or other calcium sources, such as fortified foods and beverages. Então aqui tá falando, se você não pode consumir, né? Se você perguntou, então você tem que escolher produtos sem lactose. Eu acho que sim. Ah, é verdade. Você come esse? Você come? Começou assim. Você vai na promoção. Mas curar com o Juve é muito bom. Todas as peles, né, Julia? É importante que vocês façam protetor solar quando vocês vêm e vão embora, porque no rosto, principalmente... Eu não sei. Não, todo mundo. Você vai embora pra... Pra terminar. Meat and beans. Go lean on protein. Choose low-fat or lean meat and poultry. Então, vai escolher carne, né? Com baixo teor de gordura. Ou então, poultry é carne de frango. Bake it, boil it or grill it. Broil. Então tá pedindo pra assar, né? Ou você vai assar. O que é mais saudável? Assar ou grelhar, é fritar e não é saudável, né? Então. Sim, eu também. Ná. Qual a... Eu não sei, porque eu também não gosto disso. Eu gosto. Não gosto, não? Eu gosto. Adoro. Ah, mas aí você pode colocar um molhinho. É que eu gostei. Ai, eu amo. Como? Ai, você falou que eu acho que não. Ai, gente, mas é quase isso. Não, claro que não. Mas eu gosto muito. Não. Não, porque eu não faço isso. Você que tá... Pimenta? Oi, vamos. O que vai? É ácido. É ácido. Ai, cruze. Pois é. Vamos lá. Variety your protein, protein, choose more fish, beans, peas, nuts, and seeds. Então, agora a gente vai fazer as atividades lá da página 99. Tá, sim. Não, você não fez, né? Você deveria ter apagado isso aí pra comer. Eu sei que você não apagou, porque... Então, vamos lá. Número 3. Que bom. Read the text again and match the items to the pictures. Vai associar as imagens com os grupos. Grains, vegetables, fruits. Deixa eu terminar. Meals, meat, and poultry. Olha só, vocês estão falando muito. Vocês estão valendo por todo o povo que não tá aqui e fala. Tá, tá falando a dela. Tá falando a dela. Não é. Júlia nunca fala. Hoje ela tá falando hoje. Ah, tá. Ah, tá. Você é filha única, Júlia? Depende da pergunta. Ah. Ah, tá. Legal. Minha mãe... É. Minha mãe tem filha que morreu. Ah, sim. Ah, eu também tive um irmão assim. Não, minha mãe. Eu também tive um irmão assim. Tá. Digamos que... A minha mãe... A minha mãe teve um neném. Não, não. A minha mãe teve um neném que nasceu... Que também... Ela perdeu um neném, né? É mesmo. Mas você é filha única, então? Não, eu tenho filha de mão. Por par de mãe. Não. 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 Então me explica. Então fala, Júlia. Senta direito, Júlia. Direito. 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 e nem quero mais saber já vi que boa coisa não é não sabia disso terminaram? vamos lá o primeiro, qual é a letra? let us see que é mas que grupo é esse? rules ai gente, acabou sim, não era sim e esse aqui? que é o grupo do que? são os vegetables ai, sem... não, você fala vegetables e esse? the milk não sou muito chegada não tem muito tempo que eu não... tem muito tempo que eu não bebo e esse aqui? é exatamente que é o grupo da... mid and e e e que são os? grains and the last one letter F poultry ok number four write T for true or F for false true calma it's important to add grains to your daily diet true é importante o que que tá escrito aí? é importante na tua dieta isso aí não, mas dieta não a gente tá falando hábito saudável dieta no sentido de não de você comer pra emagrecer mas no sentido de você manter uma alimentação saudável eu também eating only one variety of vegetables a day is enough é suficiente é suficiente manter só uma variedade não tem que variar comer de todas as cores né cenoura brócolis a única coisa que eu não como é beterraba I hate vegetables I love frutteiro na minha casa não pode faltar batata I love frutteiro tudo de batata batata frita cozida purê de batata é mashed potato I love eating different kinds of fruits and drinking a little fruit juice are healthy eating habits verdadeiro verdadeiro então é comer diferentes tipos de fruta e beber um pouco de fruto um pouco de suco de fruta é um hábito saudável eu também gosto de tudo limites are recommended o que é limites está bem aqui ó carnes com baixo teor de gordura sim é verdade eu também eu gostava mas eu não consigo mais mas eu até gosto às vezes no churrasco por exemplo se tiver eu não tiro não eu como mas a minha consciência fica pesando então eu não como mais é nem questão de engordar é questão de fazer mal certo quer o que ah eu também não não vai ser pra ir sim mas tudo tipo de carne é milk is the only recommended source of calcium claro que não né lá tem vários outros tipos principalmente se você for intolerante a lactose você tem que buscar outra fonte deixa ela voltar né what's your favorite food give some examples in each of the groups below aí você vai colocar aqui os tipos de comida lá na página 163 e 164 tem alguns tipos de comida que pode ajudar vocês a fazer esse dever aí rice vou dar um tempinho você botou nada Julia para de graça vou dar um tempinho pra quem não fez fazer eu sei mas esse aí não foi você que fez muda 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 muita coisa muda sim senhora tá feio tá lettuce 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 é o que tangerine assim tangerine deixa eu confirmar mas eu acho que é assim Julia vamos lá what's your favorite você vai colocar aí os alimentos de acordo com o grupo grains, vegetables, fruits, milk, meat página 163 como kiwi kiwi com caro isso aí não muda nada não é, não muda nada I love banana é a única fruta que sempre tem em casa porque eu adoro mas são também eu gosto mais ou menos eu gosto muito de tangerine tem problema então onde você tirou isso? nunca parei pra analisar nunca eu vou prestar atenção nisso nunca comi maçã verde já comi maçã é nunca comi maçã então de acordo com Julia a maçã ué, você me falou a maçã só está boa quando ela faz creque não está boa quando ela faz fronk a maçã é verdade entendi vou analisar vou analisar vou prestar mais atenção no barulho da maçã mas é o barulhinho creque e pronto o que? vai dar uma o que? não não quer iogurte queijo não derivado do leite queijo entendeu? ah, eu também fala coisa pra mim que ela canta vamos lá grains what did you write? o que vocês escreveram aqui? muito bem ó rice no 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 rice corn mais o que? corn é o que? cereal 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 bread cereal 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 ok and vegetables e eu botei eu botei eu botei as frutas nos vegetables vou mudar isso aqui não é aqui não é aqui e vegetables 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 broccoli potato tomato 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 is not a fruit tomato 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 is not a fruit. Tomato is not a vegetable. Tomato is a fruit. Cauliflow, eat cucumber. Cucumber. Pepino, cucumber. Onion também pode ser. Fruit. Stangerine, kiwi, apple, banana. Eu coloquei dragon fruit. O que você colocou? Dragon fruit. Dragon fruit. Dragon fruit? Isso. Pitaia. Pitaia? Nem sei o que é isso. É muito raro de encontrar pitaia aqui no Brasil. Muito difícil. Mas tem. Ah, não sabia. Pitaia. Ah, sei. Aqui, ó. É. Fruta do dragão. Dragon fruit. Por isso que é dragon fruit. Fruto de várias espécies. Você já comeu, Ana Bárbara? Já. Sabrina também comeu. É bom? Não é muito doce, mas é bom. Tem gosto bem levinho. Nunca comi pitaia. Nem conhecia. Eu já ouvi falar nessa fruta. Não sei se foi em algum livro. É o que? É o que? Ah, tá. Entendi. Interesting. Tem uma também que é star fruit. Vocês conhecem? Star fruit. Carambola. É o que? Star fruit. É, é sim. É. Também não entendi muito. Carambola. Star fruit. Mais o que? Orange. Vou botar aqui peach, que eu tinha falado. Strawberry. I love strawberries. My favorite fruit. Minha fruta favorita. And milk. Yogurt. No. Cheese. Cheese? Queijo. Queijo. And butter. Butter também. Yes. É a meat. Poultry, que é carne de frango. Não, meat aí é no sentido de carne mesmo. Não, então. Mas meat é carne. É, tem que ser. Pode ser de bovina, suína, entendeu? Ó, poultry. Pork, que é carne suína. Fish. Fish. Land. lendo. Fala a última aí que você falou. Lendo. É cordeiro e... Sim. nunca comi as comuns, né? poultry, pork, beef and fish nossa aula é até meio de 50, meu filho ok? porque aí você vai oi, deixa o pessoal dali você falou que não come feijão, eu amo aí você vai comer outras coisas que tem eu amo feijão, não consigo nem comer comida sem feijão proteína feijão isso exatamente mas não substitui você tem que ver o que substitui é, não vou comer eu como arroz com lentilha amo arroz com lentilha ai, doce nunca comi da verdade então vamos lá queridos vamos embora lá page 100 countable and uncountable nouns é importante que a gente saiba que a gente estude substantivos contáveis e incontáveis, né? o próprio nome já diz o que são substantivos contáveis é aquilo que a gente pode contar pan vamos falar sobre a comida que a gente estava falando orange orange é contável ou incontável? contável, eu posso contar one orange, two oranges, three oranges cereal é uncountable não uncountable eu gosto Julia, foca aqui agora bread bread é countable pão é, mas aí pão existem vários tipos de pão por exemplo você não conta o pão plus vita que é pão de forno você não conta a fatia é o que? eu não sei, mamãe mas aí você conta a fatia não o pão entendeu? pão é incontável isso é uncountable so, read the information again and write C for countable or U for uncountable ó grains make half your grains bold eat at least three ounces of roll grain cereal bread, crackers rice or pasta every day então vocês vão marcar aí U for uncountable nouns and C for countable nouns grains é countable or uncountable o grão você pode contar o grão ou não? yes depende do que mas você pode contar olá é só então mas você consegue contar é contável qual o grão que você não conta então? me fala ah meu deus cara mas dá pra é a primeira não é? claro que é contar mas você consegue contar se você espalhar aqui você vai puxar um por um vai conseguir contar o antes é o que? não feijão feijão é meat and beans não não entra lá no grão então vamos lá grains grains countable C holy grains cereal uncountable é porque aí tá falando do cereal né bread uncountable acabei de falar o julia pelo menos presta atenção julia cracker cracker tipo creme cracker descontable countable deixa eu ver aqui uma coisa mas é esse não não mas bolacha é cupo ó ralice arroz você conta o grão mas o arroz não uncountable empasta uncountable que é massa né então você não conta presta atenção in english countable nouns are nouns that can be used in a singular form or in a plural form então em inglês os substantivos contáveis podem ser usados no singular ou no plural eles tem as duas formas de singular e de plural it's considerate that these nouns can be counted individually então é considerado que eles podem ser contados individualmente for example there is one pair in the basket there are five pairs in the basket então ele pode ser aí tá falando de pera né pera no singular ou no plural uncountable nouns are nouns that can be used can be used only in a singular form então os substantivos incontáveis eles só podem ser escritos usados no singular não tem forma de plural pra esses substantivos it's considered that these nouns cannot be counted in units então esses substantivos não podem ser contados for example I don't like him o que que é ham você usa pra fazer misto quente bread cheese e ham a gente faz misto quente com o que? não mas os ingredientes bread que é o que? cheese que é o que? queijo e ham yes mas eu não acho que não tem eu acho que não eu acho que eu já pesquisei já mas não achei ó tá vendo tem mas é só muito dela muito dela mesmo muito dela é I usually have bread for breakfast então esses substantivos incontáveis eles só tem forma de singular não vão para o plural esses substantivos now go back to the text on page 98 and find the information below vocês vão lá no texto da página 98 e vão escrever e vão procurar three countable nouns letter A and letter B two uncountable nouns as cabeças também tá pra quê? só pra gastar o liquid paper com certeza eu jogaria vamos lá isso isso acho que é um pedaço do grão então aqui ó primeira linha segunda onde? no segundo parágrafo a slice of bread é fatia pode mas tem outros tem quer ver? você tá falando o que? de contável? não então contável ó vamos lá grains não vai lá em fruits fruits é fácil ah não tem não tem nenhuma fruta aqui lá embaixo emit a gente tem aí ó peas pode ser contado pode pervilha pervilha peas pode ser contado ó mais o que? não né pode nuts nuts é como se fosse nozes é mais o que? vegetables você conta vegetables né? pode contar você colocou slice of bread também é contável slice of bread fatia de pão B number two two uncountable nouns rice pode ser rice o que? é aí quando você fala da carne em si você tá falando do tipo de carne então fish tá falando do do grupo né especificamente to specify the amount of something that is considered uncountable we need to add some expressions então quando a gente quer considerar a quantidade de alguma coisa que é considerado incontável como pão né a gente usa expressões tipo slice of bread fatia de pão read the comic strip below and answer the questions aí na primeiro ela fala ok the chicken is going nicely vegetables salted the water is boiling então ela tá fazendo o que? o que que ela tá fazendo? exatamente she's cooking né now where did I put that bag of rice? agora ela tá procurando o que? procurando o saco de arroz aí onde tá o saco de arroz? as crianças tão brincando com arroz né tão usando arroz pra brincar é pois é hoje em dia não dá pra ficar fazendo essa brincadeira não tá muito caro tem ah deve ter what is the woman doing? a mesma pergunta que eu fiz o que que ela tá fazendo? she is cooking what ingredients is she looking for? aí o que que ela tá procurando? the bag of rice where is the ingredient? e onde que tá esse saco de arroz? it is with the children what expression is used to specify the quantity of rice qual foi a expressão usada aí? the bag of the bag of rice lá na página 164 vou colocar aqui a pedido sensação ah oi lá na página 164 tem lá ó containers pregatation containers and units of measurement né é unidade de medida né e as embalagens tem mais foi usada a bag of rice aí nós temos a bear of chocolate a bottle of water então chocolate is uncountable né chocolate é incontável mas quando eu falo a bear of chocolate I can count eu posso contar water is uncountable but I can count a bottle of water a can of soda a carton a carton of orange juice a cup of coffee a glass of milk a jar of jam a jar 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 of grape juice a loaf of bread a package a package of cooks esse a package of cooks tá errado né gente olha essa imagem isso nem são cooks são salsetes exatamente um errinho básico a piece of cake a portion of french fries a slice of pizza a spoon of flour então aí são as expressões que a gente pode usar pra falar de quantidades ok pay the hundred and one vou deixar essa página aqui pra gente terminar na próxima semana vamos pegar o caderno a gente vai copiar uma matéria agora no caderno vocês vão copiar eu não vou caderno nem bonitinho fora Julia e Julia Julia Júlias qualquer coisa gente assim a escrita que é diferente Júlias tá na aula de artes? artes bora bora open your notebook notebook não tem tudo a ver a gente que tá usando a palavra errada na verdade a gente usa errado tinha que ser laptop o seu laptop é isso aí eles falam laptop notebook tem tudo a ver notebook 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 pode apagar apaga ali por favor pontifiers e aí e aí O título é quantifiers. Tá muito pequenininho? Não, vou aumentar aqui, ó. Melhorou? 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 Estou compartilhando a tela? Estou, né? Tá. Então, a gente vai usar esses quantifiers aí, que também podem ser chamados de adjetivos ou pronomes indefinidos, com os substantivos contáveis e incontáveis. Então, se vocês estão copiando, eu vou fazer a chamada. Obrigado. 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 Várbara. Presente. Ana Clara. Aqui. Arthur. Breno. Daniel. Diana. Ellen. Gabriel Cabral. Gabriel Ribeiro. Gabriel Soares. Júlia. João Gabriel. João Pedro. José Augusto. José Augusto. Júlia de Lima. Júlia Silveira. Emily. Pedro Lucas. Presente. Rafael. Rafael. Rafaela. Rebeca. Presente. Renan. Sabrina. Stephanie. Presente. Tiago. Vitória. Yasmin. Presente. Igor. Nossa. Muita gente falou pra hoje. Ou o povo tá online. Peraí a pedrinha. Se eu faço aqui. Não tá respondendo. Não. 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 É que? Não. Não. E aí 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 E aí